Bom, na Vila Belmiro, o garoto Rodrigo marcou três gols, abriu caminho pra goleada do Santos diante do Vitória por 5 a 2, veja a narração de Osmar Garrafa. Rodrigo na rede, meteu o Rodrigo pra correr, se o Rodrigo pegar e ele pegou é perigo, Rodrigo, balançou, puxou, fez o corte, olha o gol, olha o gol, golaçou, golaçou, gol do Peixe, um golaço de Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo na rede de novo o garoto. Rodrigo partiu, é pro garoto, olha o Rodrigo, recebeu pra fazer, pra fazer, pra fazer, fez, gol do Peixe, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo na rede de novo o garoto. Giamota, Pituca, Pituca, no cruzamento, é pro gol do Peixe! Agora valeu, agora valeu, agora valeu no cruzamento. A defesa do Vitória parou e o Renato não quis saber de conversa pro fundo do gol. Neilton, André Lima, Neilton, 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 gol do Vitória! Neilton, Neilton, Neilton na rede, na marca de 17, Neilton. Olha o lançamento pro Gabriel, a defesa tá aberta, o Elias tá fora do gol. É o Gabriel, é ele o Elias, é o Gabriel, é ele o Elias, é o Gabriel e é o Gabigol e é gol do Peixe! Gabigol, Gabigol, Gabigol na rede! Boa bola, agora sim, a batida, forte, o gol! Gol! Do Vitória! Ramon, 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 chute forte pra diminuir! O jogador com a qualidade do Rodrigo saiu ao limite, com certeza. Com certeza, com certeza ele vai chegar, vai chegar muito longe e eu fico feliz em poder estar trabalhando e falar que um dia trabalhei com um jogador tão diferente como mulher, já que a gente sabe que ele vai chegar muito longe na sua carreira.